O policial tá na estrada, aí chegando no posto rodoviário onde trabalha e avista um carro andando em baixíssima velocidade, mas baixíssima. O policial tá lá, mas muito devagar o carro. Imediatamente ele faz sinal pro carro encostar. Aí para lá, ele chega lá do motorista, né? Aliás, o motorista era uma velhinha, mas acompanhada de mais quatro velhinhas. Uma do lado e duas atrás. Mas veinha, veinha. Aí o policial muito educado. Olha, minha senhora, eu não sei se a senhora sabe, mas andar devagar demais pode provocar um acidente. Mas, seu guarda, eu só estou obedecendo a sinalização. Será possível que hoje em dia ninguém pode respeitar a sinalização? Um minuto, senhora. Um minuto, senhora. Eu posso saber qual é a sinalização que a senhora tá respeitando? Aí a velhinha não dizia nada. Ela só aponta pra uma placa que tava escrita ali mais atrás. Aí ele dá uma esticada e olha, tava escrito BR-50. Minha senhora, aquela placa não indica a sinalização de velocidade. É a estrada. É BR-50, é a estrada. Eu não vou multar, senhora. Eu não vou multar a senhora. Mas só a senhora promete que tem que ter mais atenção, tá bom? Ah, tá certo, tá bom. Dá um pouco mais de atenção, então. Só mais uma coisa. As senhoras que estão com as senhoras do lado, elas estão com os olhos arregalados? Elas estão meio assustadas? O que houve? O que aconteceu? Ah, não, elas já vão melhorar, que a gente acabou de sair da BR-201. Aí a comadre, a comadre foi no médico. A comadre foi no médico lá, a comadre mais espaçosa, sabe? Aquelas mais formosas, com excesso de formosura. Gorda. Isso, gorda, gorda, gordinha. Aí chegou a senhora lá. Não bem que não sou eu. Aí ele foi visualizar ela, né? Foi lá fazer o exame nela. Olha, a senhora, aparentemente, vou dizer que a senhora tá grávida dela. Ela disse, não, mas eu não tô grávida. Mas, aparentemente, parece. Aí ela falou, tá, mas como é que eu... É justamente sobre isso, doutor, que eu quero emagrecer. Como é que eu faço pra emagrecer? Basta a senhora fazer o seguinte, ó, observa. É só mover a cabeça. Aqui, ó. Move a cabeça toda pra esquerda. Encosta no ombro esquerdo. Aí depois tu move a cabeça toda pra direita. Encosta no ombro direito. E vai fazendo isso. E isso, isso é o que a senhora tá fazendo mesmo. Isso, assim. Tá ótimo. Tá, mas quantas vezes, doutor? Toda vez que te oferecerem comida. Aí o filho chega e pergunta pro pai. Pai, o que que a mãe tem debaixo da saia? Aí o pai, né, o gulito, uns 4, 5 anos. Aí o pai tentando buscar uma resposta mais, assim, na questão rolywoodiana, né? Assim, pra trabalhar o imaginário dele. Olha, a mamãe tem o paraíso, filho. Tem o paraíso. Tá, mas o que que o senhor tem aí dentro das calças? O papai tem um... O papai tem a chave do paraíso. Ah, então tu troca ali a chave porque o vizinho também tem a cópia. Aí o compadre, o compadre chega no bolicho, senta ali nos banquinhos aqueles mais altos, que fica bem de frente ali pro bar. Aí já manda pro garçom, me vê uma pinga daquelas bagualíssimas, meu querido. Mas daquelas assim, ó. Aquelas bagual, aquelas assim, ó. Que é pra macho bagual de verdade. Aí o garçom pegou, botou a pinga mais forte que ele tinha no bar. Aí o compadre bebe a pinga, dá uma cuspida do chão. É! Isso aqui não é pinga, de macho. Isso aqui não é pinga de verdade. Isso aqui não é nem pinga. Me vê daquelas de bagual, mas bagual, bagualudo. Aí o cara já olha pra ele meio que atravessado. Bota uma pinga, bota pólvora, bota uma munição e um 38 ali, né? Munição de 38. Tudo junto ali, mistura e dá pra ele. Aí ele vai lá, manda ver. Toma. Dá uma... Ih! Ah! Uh! Essa... Legal! E saiu. Foi embora. No outro dia ele volta pra lá e diz, oxê! Seguinte, ó. Me vê mais uma pinga daquelas de ontem, a última que tu me deu. Aquela bagualesca. Só não bota o projeto lá, a bala do 38, que ontem eu peidei e matei no cavalo. Mas o Bebou entra no bar gritando. Alguém aí, ó. Alguém aí perdeu um bolo de dinheiro na borrachinha, no elástico. Aí todo mundo começou. Eu, 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 eu. Tá que eu achei o elástico. Não entra no bar, chega no balcão e fica pulando o balcão. E quando ele pula, fica na altura, levanta tipo uns 40 centímetros do chão e ele fala... Me dá pra fruque. Aí ele pula de novo. Me dá pra fruque. E pula de novo. Me dá pra fruque. E ele pula de novo. Porra, me dá pra fruque. E aí... Me dá pra fruque. Aí viu que ninguém respondia e ele fez a volta. Quando ele faz a volta, do outro lado tinha o outro anão. Fero normal. Pulando. Aí o louco tava no pátio do hospício, sentado em um banco, rabiscando um caderno. Freneticamente. Rabiscava, rabiscava aquele caderno. Aí o médico, o plantonista, viu a cena e chegou pertinho do louco e perguntou... Opa, meu querido, como é que tá? Tudo certo? Como é que tá? Tá escrevendo? Tá escrevendo aí uma carta? O que que tu tá escrevendo aí nesse papel? Aí o louco... Exatamente. Eu tô escrevendo uma carta. Oh, que legal uma carta. Que surpresa. E pra quem é essa carta? É pra mim mesmo. Pra ti? E o que que tá escrito nessa carta? Eu não sei, eu ainda não recebi. Aí no meio do almoço de domingo com a família, toda reunida, a patroa grita pra empregada. Ô Maria, essa comida tá horrível. Aí o marido fica constrangido e tenta acalmá-la. Mas pelo amor de Deus, não faz isso. Tá todo mundo aqui, tá os nossos cumpadres aqui de convidados pra almoçar com a gente hoje. Né? Pelo amor de Deus, não fala assim com ela na frente, ainda mais na frente dos convidados. Não quero saber. E outra coisa aqui, ô Maria, eu sou muito melhor do que tu na cozinha. Porque pelo jeito do prato que tu preparou hoje, mas que merda! Aí a empregada fala, pode ser, dona patroa, me desculpa. Pode ser, mas eu também garanto pra senhora que eu sou muito melhor do que a senhora na cama. Aí aquele silêncio e a mulher, o quê? Roberto? O que que ela quis dizer com isso, Roberto? Seu cachorro ordinário, eu não acredito que tu fez isso comigo, Roberto! Daí ela, calma, madame, quem me disse foi o motorista. Aí na sequência, aí o filho diz pra mãe, ô mãe, olha só, eu comprei um relógio dela. Nossa, que legal, que marca. As horas, marca as horas dela. Ah, engraçadinho, tu sabia que eu comprei um cinto? Que marca? As costas, vem cá. Mãe Raíssa. O homem, sensacional, era pra eu. Um homem deprimido, acabava de sair do trabalho e arrependido com a vida, tudo, sem motivo, mas estava lá naquela situação e tal, bateu a deprê, subiu na beira da ponte, largou a maleta, desabotou o paletó, soltou a gravata e gritou, eu vou pular! E então, ele respira fundo, sente aquele ar fresco, a brisa da tarde penetrar em suas narinas, e quando ele vai saltar, de repente ele olha lá pra baixo e tem um anão. Um anão. O anão com os dois braços enfaixados. Os dois braços enfaixados. Aí ele olhou e, rapaz do céu, olha lá, tchê, eu aqui querendo pular, querendo me matar, tirar minha vida, eu que tenho família, filhos, uma boa vida, vivo numa ótima casa, enquanto aquele morador, aquele morador de rua, lembrando que o anão era morador de rua. Ah, boa informação. O anão morador, ele não aceitou trabalhar em circo e ficou lá. Aí o morador de rua, sem, ali ó, com os dois braços enfaixados, dançando, saltitando, saltitante de alegria. Eu tenho que, eu tenho que descer, eu não vou fazer isso, eu vou conversar com esse anão. Aí chegou lá, cara, o homem. Meu Deus, o anão saltando, saltitando, saltitando com os dois braços enfaixados ali, engessado. Como é que tu, como é que tu consegue ser feliz assim, morador de rua, os dois braços quebrados e dançando tão feliz dessa forma? Como é que pode tu gostar tanto disso, o amor à vida, daí o anão. Que dançando nada, cara, tô com uma gostosa do cu. Toma correndo, é da puta, eu não consigo. A voz do anão, acho que engoliu o gazélio. É verdade.